Notícia que saiu no site aqui, a gente tem uma lancha com eritinenses que afundou lá no lago da usina de Itá. Informação para você no site do Jornal Bom Dia. Então, quatro pessoas, a informação é cedinha, agora de manhã, as informações são da rádio atual FM, quatro pessoas foram resgatadas por funcionários da Prefeitura de Alto Bela Vista após a lancha que estavam afundar ao lago da usina de Itá. O acidente ocorreu no começo da noite de domingo, no interior do município de Volta Grande. Conforme informações divulgadas pela rádio atual FM, a lancha começou a afundar após bater, então, em alguns troncos de árvores no lago. Os ocupantes que estavam de coletes salvavidas nadaram até próxima margem do rio, onde foram, então, resgatados através da balsa que fazia a travessia entre Alto Bela Vista e Volta Grande. O Corpo de Bombeiros Militar de Piratuba foi acionado para atendimento às vítimas e deve, então, realizar buscas no local para tentar identificar a localização da lancha e também verificar os estragos no casco. Ainda, conforme informações levantadas no local, todos os ocupantes da embarcação são aqui do município de Erechim. E aí E aí